Vamos, ele chegou! Como assim? Eu tô presa! Eu quero sair! Quero sair! Socorro! Depois daquela grade fica o jardim. Vamos sair! Socorro! 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 Ah! Você é minha! Incrível, trabalhar em pleno feriado nesse lugar zoado. Oi, alô, eu te envio o checklist, verifico o nosso app lá, tudo que você precisa vai estar lá, tá? Qualquer coisa você se vira aí porque eu vou entrar em uma reunião e dificilmente eu vou ter tempo pra falar contigo. Tchau. Eu não vou correr não. Que merda é essa? É sério que largaram uma cabra aqui? Cabra pode? Sei lá, quem é que tem isso em São Paulo? Caralho! Essa merda ficou com o olho preto e morreu, mano! Que merda é essa? Eu preciso muito sair daqui. Ah, deve ser essa aqui que abre a casa. Ah, que susto, caralho! Eita! Será que é a fiação que tá ruim? Caramba, o que que tá acontecendo? Esse relógio deve ter vindo de bem longe. Olha só, vou guardar isso aqui. A minha avó tinha um desses aí, em 1930, sei lá. Tchau. 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 Putz. Que merda. Não é que eu me machuquei mesmo. Você será meu. 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 Eu ainda vou ter São Paulo inteiro nas minhas mãos. Você será meu. 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 Você será meu.